Olá no ar mais uma edição do repórter NBR com as notícias do governo federal o pagamento de cotas do PIS PASEP para pessoas com mais de 60 anos começa no dia 24 de janeiro o calendário foi divulgado nesta segunda-feira pelo governo federal os saques vão beneficiar mais de 4 milhões e meio de cotistas quase 8 bilhões de reais estão disponíveis nas instituições financeiras para esta nova etapa a medida vai colocar dinheiro no bolso do brasileiro e aquecer a economia para mais informações acesse os sites da caixa e do banco do brasil criados exclusivamente para atender os cotistas o ministro da justiça torquato jardim fez um balanço das ações e dos recursos investidos na área de segurança pública no último ano o repórter pablo mundin traz os detalhes mais de 1 bilhão e 200 milhões de reais foram destinados aos estados e ao distrito federal nos últimos 12 meses os recursos são do fundo penitenciário nacional além do dinheiro para ajudar os estados o ministério da justiça também enviou equipamentos e veículos especiais para o transporte de presos para torquato jardim o problema não são os recursos que foram disponibilizados mas a falta de projetos que os estados deveriam encaminhar ao governo para ter acesso ao dinheiro o estado tem que ter um projeto para gastar o dinheiro não custeio ou em manutenção em expansão ou em construção nova o custeio ele faz direto expansão de instalações ele faz direto o presídio novo pede a confirmação técnica da do departamento penitenciário por resolução do conselho nacional penitenciário de política penitenciária a crise penitenciária no estado de goiás tem preocupado o governo o ministro da justiça destacou também que três presídios federais deverão ser operacionalizados em breve um em brasília um no rio grande do sul e outro em pernambuco o papu da brasileira fica papu da federal como eu chamo fica pronta operacional março charqueadas vamos concluir a transição dos terrenos estadual e municipal para a união este mês ainda espero que o edital para um modelo pré-fabricado com inexigibilidade de licitação possa ser lançado em fevereiro para que possamos tê-la concluída em dezembro portanto operacional três ou quatro meses mais tarde já em 2019 e de recife que poderá também ser concluída este ano corrupção foi o principal motivo da expulsão de servidores públicos federais em 2017 de acordo com o ministério da transparência dos 506 agentes públicos demitidos em 2017 355 saíram por casos de corrupção em seguida vem abandono de cargo falta de assiduidade ou acumulação ilícita de cargos além de serem excluídos do serviço público eles ficam inelegíveis por oito anos e a depender do tipo de infração cometida também podem ficar impedidos de voltar a exercer cargo público em todos os casos de expulsão as condutas irregulares ficaram comprovadas depois de um processo administrativo disciplinar nos últimos 15 anos 6.714 servidores foram expulsos do governo federal após a comprovação de legalidades cerimônia tradicional nos primeiros domingos de cada mês na capital do país a troca da bandeira atrai a atenção e desperta o espírito cívico entre os brasileiros a primeira troca da bandeira nacional em 2018 na praça dos três poderes em brasília foi organizada pela polícia militar do distrito federal 120 homens da corporação participaram da solenidade de acordo com a constituição federal a bandeira é um dos símbolos da república e por representar a nação ela deve ser respeitada e bem cuidada como a bandeira que fica aqui na praça dos três poderes tem vida útil de cerca de 30 dias todo mês ela deve ser trocada e essa substituição sempre é feita em cerimônia no primeiro domingo de cada mês e atrai muita gente uma cerimônia bonita e ela vai também despertar o civismo das minhas filhas acho muito importante hoje que a gente precisa mais disso trazer os filhos para conhecer realmente o que é a pátria da gente é uma cerimônia bonita que atrai? muito bonita todo mês como tem uma força diferente à frente então todo mês é uma cerimônia diferente antes do hasteamento o major Fernando Ramos Paz pediu permissão para dar prosseguimento à cerimônia e solicito permissão para dar início à solidariedade em seguida a nova bandeira foi subindo ao som do hino nacional sob a salva de tiros de canhão disparados pelo exército e o outro pavilhão foi recolhido ao som do hino à bandeira depois houve o desfile militar que tomou a praça dos três poderes a cerimônia durou cerca de meia hora e ao final o coronel Cláudio Ribas chefe da casa militar do governo do Distrito Federal falou do sentimento de dever cumprido é importante que a gente mencione que poucos brasileiros conhecem então é algo assim que a gente precisa explorar um pouco mais chamar a população para assistir porque é um evento muito bacana eu acho que todos os brasileiros deveriam conhecer esse evento e nós ficamos por aqui você pode rever as reportagens no Youtube continue com a gente na NBR a TV do Governo Federal estão com a gente aí hoje em dia a Valentin 50 o o o o o Legenda Adriana Zanotto